Xalom. Viemos trazer um pouco de comida para a prisioneira. Ora, ora. As duas raposas me visitando. Ficamos preocupadas com o seu bem-estar. Ah, sei. Vocês vieram aqui só para me alimentar. Quanta gentileza. Nós viemos aqui porque você precisa nos dar algumas respostas. Por que não aproveitou enquanto pude e foi embora do acampamento? Por que quis ajudar a Aruna? É para dizer a verdade. Eu me apeguei à menina Aruna. Gosto dela como se fosse uma filha. Eu não poderia permitir que ela fosse prejudicada por minha causa. Que luto. Você se apegou à gregada. Acham mesmo que era a mãe dela? Mas você poderia ter nos entregado. Afinal, eu e Samara sabíamos quem você era desde o começo. Meu marido também. Podem ficar tranquilas. Eu não vou delatar nenhuma das duas. Por que não? Porque vocês são a única garantia de eu sair daqui com vida. Com o ouro e as jãs que me deram. Você deve ter ficado louca se achou mesmo que nós íamos te ajudar. Mesmo que você nos delate, ninguém vai acreditar em você. Você acha mesmo que ninguém vai acreditar? Pois eu acho que a Aruna e o senhor Kemuel vão acreditar em mim quando eu contar tudo o que aconteceu. Vocês não acham? Você não se atreveria. Me atreveria. Quer experimentar? Mas como vamos te soltar, seu infeliz? Isso é problema de vocês. Pensem. Arrumei uma solução ou eu conto pra Aruna quem me disse toda a verdade sobre ela e que também nunca havia visto antes o senhor Kemuel. Pode ficar tranquila. Vamos dar um jeito de te libertar. Olha, aqui ó. E levem esse lixo daqui. É só uma comida. Preparem uma refeição decente pra mim. Um cordeiro bem assado com molho de romã. Seria perfeito. Ficou louca, mulher? Cordeiro não faz parte das refeições do dia a dia. É um prato que só deve ser comido na Páscoa. Não é comida pra uma cananeia como você. Como vocês, hebreus, são complicados. Tá bom. Eu me contento com um delicioso peixe assado, recheado com figos, ameixas. Pode deixar. Nós vamos preparar o peixe pra você. Vamos. Como vamos fazer isso, mãe? Como? Ainda não sei, Samara. Estou tentando pensar. Coisa que está muito difícil com você me fazendo a mesma pergunta a cada momento. É que eu estou muito nervosa. Não é um problema fácil de resolver. É um problema impossível. A Hadar está presa naquela tenda e sendo vigiada o tempo todo. Pela porta não vamos tirar a ratazana. Nem pela porta, nem pela janela, nem rasgando a tenda. Não podemos entrar ou sair por lugar nenhum. Tem guardas por todos os lugares. Como que vamos enfrentar os guardas? Eu não sei. Eu não sei. Então vamos ser pegas. Como que vamos explicar que estávamos querendo libertar uma cananeia? Ninguém vai enfrentar guarda nenhum, Samara. Ainda não perdemos a sanidade. Este não é o caminho. E qual é o caminho? Melhor que ela fosse logo executada. Mas antes ela vai abrir a boca e contar tudo sobre nós. Se não libertarmos essa rata, ela vai dar com a língua nos dentes. Aí aquela puguenta da Harun e o papai vão descobrir que inventamos tudo. Só tem um jeito, Samara. Vamos dar uma solução definitiva para esse caso. Definitiva? Você entendeu muito bem. Vamos acabar de uma vez por todas com aquela cananeia sarranenta. Cuidado ao tocar nessas ervas, Samara. Por quê? O que pode acontecer comigo? São ervas tão mortais que o simples contato com a sua linda pele pode levar o veneno até o seu sangue. Mas não queremos que isso aconteça. Não é, minha flor? Mãe. Será que não estamos nos arriscando demais? Matar uma pessoa, por mais horrorosa que seja? Não que a Dara não mereça, mas eu acho que... O que você prefere, Samara? Que Josué descubra que estamos por trás de tudo o que aconteceu entre ele e o traste da Haruna? Que inventamos uma mãe pagã pra idiota achar que era uma cananeia e sumir das nossas vidas? É isso que você quer, Samara? Não, claro que não. Nunca. Eu só pensei em voz alta. Tente pensar melhor antes de falar. Você viu que Josué já foi atrás da Haruna, não viu? Se a maldita rata do deserto dá com a lua nos dentes, tudo estará acabado. Tudo. Está bem. A morte dessa idiota da Dara é o mal menor pra que aconteça um bem maior. Meu casamento com Josué. Vamos, me diga o que eu preciso fazer. Pegue aquele caldo ali. Esse veneno vai garantir uma morte rápida. Sem dar tempo àquela cretina de abrir a boca. Vamos, Samara. O peixe está tão lindo. Dá até pena estragar com veneno. Pelo menos essa rata vai ter uma última refeição bem saborosa, não é? Pode ter certeza. Vai lamber os beiços. E então cair dura. Uma rata menos nesse mundo. Aí, o peixe. Não sei porque caprichamos tanto. Uma rata do deserto como você não sabe distinguir entre uma iguaria e uma comida saída do lixo. Pode falar o que quiser, coisa azeda. Enquanto você estiver fazendo o que eu mando, tá tudo certo. Mas você é mesmo muito metida, Suá. Deixa, filha. Amanhã mesmo ela vai estar bem longe daqui. Como amanhã? Eu quero ir embora hoje mesmo. É muito perigoso. É muito perigoso. Há soldados por todo canto. Todo mundo ainda está muito nervoso com a sua presença. Qualquer coisa fora do normal vai chamar atenção. O que vai chamar atenção é eu pendurada numa corda. Eu não quero morrer. Era isso que você merecia. Mas pode ficar tranquila. Não vai te acontecer nada. Amanhã, sem falta, você estará bem longe daqui. Só mais um dia. Se amanhã eu não estiver bem longe daqui, eu vou abrir a minha boca. E o que vai sair dela é só verdade. Com nome, cara e historinha muito bem contada. Fique tranquila. Vamos cumprir a nossa parte. Amanhã, nessa hora, você já não vai ter nenhuma preocupação. Vamos, filha. Vamos deixar ela aproveitar a sua comida em paz. Vão embora. Eu não quero que nada atrapalhe o meu banquete. Vão embora.